Bom dia meus amigos, hoje fazer uma pescaria de caiaque, podem ver ele aqui, meu meninão, tá aí, vamos lá, pescaria de caiaque hoje, eu e o Sandro ali do canal Sandro Fishing, vamos fazer a pescaria ali no rio Perequê, vamos ver como que vai ser hoje, ali só pesquei ali na barra, alguma vez, saem os robalhinhos bonitos, mas quero ver se a gente consegue pegar uma coisa assim, um robalho maiorzão, tudo pra mostrar pra vocês, tá bom meus amigos, então como sempre eu peço aquela força né, se inscreva no meu canal, deixe seu like, comentem né, e é isso aí, vamos lá, vamos que agora vai ser uma pescaria massa pra caramba, então lá amigos, segue aí, vamos ao vídeo, ah, chegamos aqui ó, Sandrão, faça Sandrão, chegamos, é meus amigos, aí ó, criatura montada, agora só esperando o pedal dele ali, e bora, bora pra aventura meus amigos, vamos lá gente, vamos começar a pescaria aqui, tentar com esses roxinhos aqui ó, vamos ver a ultralight aqui, trabalhar de fundo, vamos ver se bate alguma coisa, hoje eu vou usar materialzinho aqui ó, ultralight, né, speedfish, né, vamos usar aqui, é, uma outra vara ali também de 12 libras, pra, pra brincar aqui no rio, e vamos lá, vamos ver como que vai ser a expectativa aqui ó, pegou, ah, maluco, e veio o primeiro, sem vergonha, ó lá quem veio, meus amigos, ah, olá, meus amigos, timidamente, timidamente, veja, rapaz, isso está difícil de te achar aqui, hein, risquinha duo, e temos a nossa primeira captura do dia, ah, bonitão, é, isso aí vem, cara, vai lá, bocudão, vamos lá, soltar ele, aí galera, essa aqui ó, hardcore, da duo, hardcore minnow, bem pequenininha, cara, essa isca aqui, vou te falar, viu, é muito top, vamos lá, os rubalinhos estão aí, tem que instigar eles a atacar, vamos ver se eles vêm, estão bem manhosos, ó, entrou, entrou, ah, meu amigo, hein, sem vergonha, ó aí, ó, mais um, para a conta, ó lá, hein, tudo compridão os bichinhos, ah, risquinha bem pequenininha, tá, eles estão batendo, aí, aí, ah, hum, 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 aí, aí, meus amigos, ó, temos mais um bonitão, aí, mais um pevinho, ó, esse aqui tá de parabéns, hein, ó, bravinho, bocudinho, ó, é isso aí, galera, vamos lá, vamos soltar o bichinho, ó, foi-se, que é um foguete para o fundo, isso, flutuante, ó, entrou outro, é, entrou outro, é, entrou outro, é, entrou, mais um, minha gente, entrou mais um, ah, sem vergonha, ó, briguentão, esse, hein, esse tá bravo, esses aqui, ó, calma aí, meu amiguinho, calma aí, que a gente já vai soltar, ó, ó, esse aqui é bravão, hein, ó, tamanho, que tamanho padrão, né, seus 20, 20 centímetros, 20 e poucos centímetros, aí, não chega a 25, é isso aí, galera, ó, bonitinho, bravinho, ó, bem, tá tudo, ô, cheiro bom, hein, vamos lá, soltar o bichinho aqui, ó, vamos lá, vai, vai lá, vai lá, amiguinho, foi-se embora, vamos lá, vamos ver se veio mais um aqui, eles estão batendo bem lentinho o trabalho, ó, jogar mais perto da, dos tocos ali, vamos lá, aí, ó, aí é o ponto, ó, ó, vamos ver se, ó, bateu, só não ficou, ele bateu, mas errou, ó, o pé da mão, então, aí, tem que jogar bem coladinho ali, ó, aí a gente acerta a mão, vamos lá, ó, vamos ver aqui, ó, ó, vai entrar, ó, ó, entrou, entrou, mais um aqui, esse tá na pontinha mesmo, vai, 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 tá querendo louco pra escapar, ó, escapou, escapou, é, tio, esquinha aqui, ó, tava muito na pontinha, ia escapar fácil, ó, ó, entrou, 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 entrou bonito, ó, esse aqui é bravão, hein, ó, calma, meu filho, calma, aí, é assim que eu gosto, ó, quando já se solta, já facilita o trabalho do pai aqui, gordo que tá ele, ó, gordo, nossa, ó, bem gordão, cara, esse aqui tá bonitão, hein, ó, lá, ó, vai pra vida, meu querido, é isso aí, ó, foi embora, é, eles tão batendo bem miudinha, Sim, 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 sim. Olha ali ó, aí sim hein, sombrinha, só jogar ali ó, a ceia vai ficar batendo isquinha É o que? Pra caçar? Ah, pra tainha, mas como assim? Ah, porque aí eles botam varalonga né, mas nossa, no meio da galhada deve ser horrível Opa, vacilei, perdi a batida Ó, entrou, entrou, agora não sei se tá ligado, tá ligada a minha câmera? Não Não dá cara, essa varinha aqui, Speedfish, vai lá pro cê, viu? Tem que comprar mais uma pra mim Ó, agora sim meu querido O que que é? É o, é de novo? Ah, que susto, ô, pévão esse aí Tinha aqui, tinha aqui, tomou uma isca da Cruel e ele entrou, hein? Ó, tá ali, vamos ver se eu faço um... Ah, entrou, entrou um microvalo Tava pego e nem sabia, ó lá Sem vergonha, rapaz Ó, é um 15 centímetros de rovalo, hein? É um baita Isso aí galera, vamos lá É isso meus amigos, então acho que esse vídeo aqui eu vou fazer em duas partes, né? Bastante captura, então... Aí, essa primeira parte eu vou clicar agora, né? Se estão vendo E a segunda parte eu ponho na outra semana Então meus amigos, é isso, né? E espero que vocês tenham curtido Deixe seu like, se inscreva no meu canal E se quiser comentem E é isso aí, espero vocês no próximo vídeo, hein meus amigos? Ai, 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 esse é bravo, pode... Vamos ver o que que é, porque ele tá correndo muito É flecha meus amigos É flecha